Agora a gente vai aprender o passo a passo para fazer uma alteração de atividade do microempreendedor individual. Então, a gente vai assistir agora uma videoaula com o passo a passo de como se faz uma alteração de atividade. Alteração de atividade, você vai poder incluir uma nova atividade ou remover uma atividade que consta, de repente, ali no seu cadastro como microempreendedor individual e você não exerce mais essa função ou o seu cliente não exerce mais essa função. Então, a gente vai aprender aqui agora o passo a passo para inserir ou remover a atividade e depois sim imprimir um cartão de CNPJ atualizado com as atividades novas para microempreendedores individuais. Tá bom? Vamos lá. Aqui na tela nós temos aqui o portal do microempreendedor individual. É que são duas opções para quem deseja se formalizar, que é esse lado aqui, formalize-se, quem ainda não é formalizado, mas deseja se formalizar. E aqui nós temos aqui a opção de serviços para quem já é formalizado. Tudo que você precisa fazer, se você já é formalizado, vai encontrar nessa aba aqui de serviços. Uma vez que você entrou aqui na aba de serviços, você vai clicar aqui em serviços e ele vai aparecer essa tela aqui para você com todas as opções referentes a serviços do microempreendedor individual. A gente quer atualizar os dados, ou seja, quer alterar uma atividade econômica ou inserir uma nova atividade econômica. Eu vou clicar aqui em atualizar dados. Ele vai habilitar essa janela aqui. A gente vai clicar aqui em solicitar. Beleza. Aí aqui ele vem para a página do Gov.br. Você precisa ter um login e uma senha para acessar essas informações. Se você não sabe, ainda não fez o seu cadastro no Gov.br, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link de um vídeo do meu canal do YouTube onde eu ensino o passo a passo para fazer o seu cadastro na plataforma Gov.br. Então assim, se você não tem ainda o seu cadastro, eu vou deixar um link de uma videoaula na qual eu ensino você a fazer o seu cadastro. Então aqui a gente vai botar aqui o CPF, ele vai pedir o login e a senha. O login é o CPF e a senha ele vai gerar quando você terminar de fazer o cadastro na plataforma. E feito isso, eu vou colocar ele e vai para a próxima janela, que é essa janela aqui. Aqui é uma outra observação. Código de acesso nacional simples. Caso você não tenha, o que a maioria das pessoas não tem esse cadastro, eu vou ensinar agora como que se faz o cadastro nacional simples. Então, na verdade, o código de acesso nacional simples, tá bom? Então assim, para você fazer o código nacional de acesso simples, que seria o código do simples nacional do MEI, do CIMEI, você aqui nessa página do microempreendedor individual, ele vai aparecer aqui essa opção que, se você não tem ou não se lembra do seu código de acesso, clique aqui. Então eu vou clicar aqui, ele vai me levar para essa página. Essa é a página que você vai utilizar para gerar o seu código de acesso do CIMEI. Aí aqui vai ser preciso você informar o número do CNPJ do MEI, o CPF do responsável, ou seja, do empreendedor individual, do dono do CNPJ, né? O número do recibo da declaração do imposto de renda dele. Aí ele vai te dar duas opções aqui dos dois últimos exercícios. Você precisa ter o número do recibo dessas declarações para poder gerar esse recibo. Uma vez que você preencheu aqui, colocou aqui o número da declaração que você informou, você vai repetir esses caracteres. Vai clicar em continuar, ele vai aparecer aqui embaixo, ó. O código de acesso gerado com sucesso é esse aqui. Ele vai aparecer esse código. Esse código aqui você vai copiar e vai colar lá naquela janelinha anterior. Lembra? Aqui, ó. Gerei o código. Informei ele aqui. Aqui, basta eu clicar em continuar, ele vai abrir a tela, a janela de dados do MEI. Aqui no nosso exemplo aqui está tudo em branco, mas para você vai aparecer conforme o CNPJ que você informou. Então vai aparecer o nome da pessoa, a data de nascimento, o nome empresarial, conforme você informou aí, tá certo? Aí você vai descer aqui a barrinha de rolagem e vai ver todas as funções que vão aparecer para você. E nessa função aqui é a função das atividades. Aqui são as atividades que você vai inserir. Aqui são as que você vai remover. Então se você quer pegar alguma atividade e colocar para cá, você vai digitar aqui nesse campo aqui, ocupação, o nome da atividade, ou vai pesquisar aqui por essa barrinha de rolagem e vai clicar aqui no botão inserir. Automaticamente essa atividade que está nesse lado aqui vai vir para esse lado aqui. Se você tem alguma atividade desse lado aqui que você deseja remover, você clica na atividade, clica removedor e ela sai daquele grupo ali. Aí beleza, vai aparecer aqui as atividades que você deseja, você vai descer a barrinha de rolagem, ele vai apresentar aqui as atividades que você deseja. Mais abaixo você vai informar a forma de atuação, se é um estabelecimento fixo, é uma e-commerce, se trabalha somente na internet, se é porta em porta, se é televenda, enfim. Você tem essas opções aqui e você vai ver qual é a melhor forma de atuação ou qual é a forma de atuação que o microempreendedor atua. Aqui ele vai mostrar o endereço residencial, se for igual ao endereço comercial, você vai botar aqui o CPF, o CEP, perdão, do endereço residencial e vai marcar essa opção aqui comercial. De repente a empresa é no mesmo endereço do microempreendedor individual. Se você habilitar aqui ele já copia o endereço residencial, endereço comercial ele bota igualmente. Agora, se for diferente, você vai precisar preencher o campo também do endereço comercial e residencial. Vamos descer aqui a abinha, ele vai aparecer essa tela para você, na qual você vai clicar aqui no botão continuar. Uma vez que você clica aqui nesse botão continuar, ele vai abrir essa janela aqui, no qual você vai clicar aqui em certificado, aí você vai ver que ele está aqui em PDF, ele baixou aqui o PDF. Ele vai habilitar aqui o certificado, a gente vai clicar no certificado, depois você clica no PDF que ele vai fazer, ele vai baixar aqui, vai aparecer no seu computador e assim está. Assim vai ser o seu certificado da condição de microempreendedor individual atualizado. E aqui vai ter os dados conforme você colocou lá, as atividades que você colocou e as atividades que você removeu não vai mais aparecer aqui. E aí o que você precisa fazer agora? Nesse passo, essa é a primeira fase da alteração, aqui só vai ter o certificado do microempreendedor individual, que vai estar atualizado. Agora você precisa imprimir o CNPJ atualizado. Para fazer a impressão do CNPJ atualizado, basta você botar na sua página de pesquisa do Google, consulta o CNPJ, vai aparecer o endereço da Receita Federal, você vai clicar nele, e ele vai habilitar essa janela aqui. Você vai precisar apenas digitar o número do CNPJ, habilitar aqui a função, eu não sou robô, e clica em consultar. Prontinho. Aí sim, vai aparecer já o seu cartão do CNPJ totalmente atualizado, com todas as atividades do MEI, conforme você solicitou. Então, para você atualizar, ou inserir, ou remover, as atividades do MEI, do microempreendedor individual, basta você seguir esse passo a passo, e você vai fazer a alteração do microempreendedor individual. Tá bom, galera? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe, marque um amigo, faça comentários, participe dessa Corrente do Bem, para a gente levar esses conteúdos para mais colegas empreendedores, contadores, recém-formados, que precisam estar aprendendo como que funciona na prática, as rotinas de um escritório de contabilidade, para que a gente possa estar ajudando mais pessoas. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero vocês no próximo vídeo. Lembrando que, no canal, todo dia tem vídeo às 3 horas e 7 minutos. Então, espero vocês no vídeo de amanhã. Teremos vídeo às 3 horas e 7 minutos. Forte abraço, e até o próximo vídeo. Fui.